Olá amigos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos fazer hoje um pão, um pão maravilhoso, um pão de bacon, um pão delicioso para você fazer para o seu lanche em casa, eu para você que quer para vender, para você ganhar seu dinheirinho, é um ótimo pão para você vender também. Então vamos lá, a receita. Nós vamos precisar aqui de meio quilo de farinha de trigo, nós vamos pôr ela direto aqui na bacia, e vamos precisar também de meia colher de sal, meia colher de sopa de sal. E vamos precisar de uma colher de sopa de açúcar, você pode jogar tudo em cima da farinha de trigo. E duas colheres de sopa de fermento para pão, fermento granulado. Esse pão precisa de um pouco mais de fermento, porque ele é um pão recheado, então se você pôr pouco fermento, ele não vai ficar bom, porque ele vai ficar um pão pesado. Então você tem que pôr um pouco mais de fermento mesmo, mas vai ficar muito bom, não precisa se preocupar que vai ficar ótimo. Vamos dar uma pequena mexida aqui, e vamos precisar também de uma colher de óleo, somente uma colher de óleo, é bem pouquinho óleo mesmo. Uma colher de sopa de óleo. E vamos precisar de 300 ml de água morna. Essa água a gente vai adicionar aos poucos. Então vamos começar aqui a amassar. Agora é mão na massa. Jogando a água aos poucos, e vamos mexendo. Você vai gostar muito desse pão, esse pão é muito bom. E o quanto ele fica bonito e cheiroso. Aí para fazer um lanche, é muito bom mesmo. Vamos mexendo bem, devagarzinho. Agradecer aí a todos os meus inscritos. A gente chegamos aí à marca de 300 mil inscritos. Já passou um pouquinho aí, quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado aí. E para você que ainda não se inscreveu, que visita aí nosso canal, mas ainda não se inscreveu, se inscreva. A gente tem muita receita boa ainda para postar. Estamos postando aí duas a três receitas por semana. São receitas fáceis de fazer. Receitas com ingredientes que a gente tem em casa aí, que não são aqui os ingredientes difíceis que ninguém encontra. Então se inscreve aí para você ser avisado aí das receitas. Clica no sininho, né, que aí você vai ser notificado. Vamos aqui colocando mais água. Esse pão, ele é super fácil de fazer. Qualquer pessoa pode fazer, mesmo quem não tem experiência nenhuma, vai conseguir fazer e vai ficar bom. Porque ele não tem segredo nenhum. Aqui já está quase no ponto. Vamos pôr o restinho da água. Ele já pegou toda a farinha. Então vamos agora tirar da bacia e vamos pôr aqui direto na bancada. Agora a gente vai sovar. Ele precisa de sovar bastante para ficar bom. Aí do seu lado você vai pôr uma vasilinha com farinha de trigo para você jogar um pouquinho só para alvilhar, para não pregar. Vamos sovar. Sovar bastante mesmo. para o pão ficar bem bonito depois. Isso aqui é o único segredo que tem, né. Na verdade não é tanto segredo, mas é sovar. Aqui todo mundo sabe que pão tem que sovar. Então vamos sovar. Aí com com o decorrer aqui de sovar ele vai mudando. O pão vai ficando a massa bonita, branquinha, homogênea. Vai ficando bem diferente. E você vai notar que quando ele estiver fininho, tiver uma massa bem lisinha que ele já vai estar bom. Aqui um minuto aqui sovando vai ficar bom. Você joga uma farinha, bem pouquinho mesmo para ficar fácil para você sovar, para facilitar. Aqui já está dando ponto. Já está uma massa bem homogênea mesmo, branquinha, muito bonita, já não prega mais. Agora aqui para sovar não precisa nem de pôr mais farinha de trigo. É bem pouquinho mesmo. a massa não pode ficar muito dura. Uma massa firme. É só você colocar as medidas exatas aí que eu passei que vai dar certo. Vai ficar ótimo. Aqui já está bom. Não precisa sovar mais. A massa está bem bonita. Então vamos tampar ela com um pano e deixar aqui por uns 10, 15 minutos para ela descansar para a gente continuar. Aí nossa massa já cresceu. está bem bonita. Então vamos abrir. Joga um pouquinho de farinha de trigo. Sempre um pouquinho de farinha de trigo para não pregar. Não precisa ser muito. Joga um pouco por baixo também. E vamos começar abrindo aqui com a mão mesmo. Abre com cuidado. É uma massa muito fácil de abrir. Aí você sempre vira para facilitar. uma massa super leve. Agora vamos usar o rolo. Vamos abrir aqui na largura e depois no comprimento. Aí você vai precisar de uma forma de pão. Aí vamos medir aqui a largura que você vai abrir. É uma forma de pão aqui com 28 cm de comprimento por 11 de largura e 8 aqui de profundidade. É uma forma comum para pão. Aí você mede aqui a largura que você vai abrir a massa para ela não ficar larga demais. E vamos trabalhar mais agora no comprimento. Já deu aqui a largura da forma. Um pouquinho a mais mas ela vai ficar mais estreita quando a gente levantar ela aqui e virar ela. Vamos virar novamente. Ela acaba encolhendo um pouquinho quando você vira. Vamos enfarinhar mais um pouquinho e abrir. Abra aí com uma espessura aí de 5 mm ou menos de 4 a 5 mm que já está bom. ela deu aqui uns 50 cm de comprimento mais ou menos está ótimo. Então vamos precisar do bacon. Aqui temos aqui 300 gramas de bacon picadinho e já frito. Bem fritinho escorri da gordura. Escorre aí o máximo que você puder da gordura bem fritinho mesmo e vamos espalhar aqui sobre a massa. Isso aqui vai ficar uma maravilha. E vamos esparramar. Esparramar bem uniformemente aqui. Esse bacon meu eu coloquei ele escorrer em cima de um papel toalha para ele ficar bem sequinho absorver o máximo de gordura. isso vai ficar muito muito bom. Então espalha bem super fácil isso aqui muito fácil mesmo qualquer pessoa vai fazer e vai ficar bom. Pronto já está espalhado aqui e vamos enrolar então o pão. Aí com cuidado você vai enrolando bem facinho mesmo vai enrolando como se estivesse fazendo aqui um um rocambole super fácil aí terminamos de enrolar vamos apertar aqui um pouquinho as pontas para dar certinho na forma e a forma muito bem enfarinhada você passa óleo nela primeiro e farinha muito bem para não ter perigo do seu pão pregar então vamos colocar o pão dentro da forma vamos ajeitar ele lá para ele ficar bem certinho aperta um pouquinho com a mão e vamos pincelar você vai precisar de uma gema você desmancha ela aqui com o próprio pincel e vamos passar a gema isso aqui que vai ficar bonito o pão vamos vamos aqui pincelando pincela muito bem mesmo porque para o pão ficar bem bonito até ali onde o pincel alcançar dos lados aqui você vai pincelando aqui já está bom agora a gente vai deixar o pão crescer até ele passar da altura da forma aqui e depois a gente levar para assar aí eu vou explicar para vocês como assa vamos aguardar então bem nosso pão já cresceu já passou a forma aí para cima então está na hora de levar para o forno então vamos lá o forno o forno está frio não liguei ele ele não precisa pré-aquecer a gente vai ligar agora então vamos pôr aqui num forno médio que nos 150 graus não ponha mais do que isso se você for usar o fogão a gás você abaixa o fogo lá põe na temperatura média vamos deixar aqui de 20 a 25 minutos aí depois desses minutos que você viu que ele já está assado por dentro você aumenta um pouquinho para ele dourar para ele ficar bem bonito por dentro então vamos aguardar assar bem nosso pão já está assado vamos tirar aqui agora vou desligar o forno vamos tirar para a gente ver como ficou está aqui bem bonito o nosso pão vou dar uma dica para vocês quando vocês acabarem de tirar do forno pegam a margarina e o pincel e vamos pincelar ele para ele ficar bem brilhoso bem bonito isso aqui fica ótimo ainda vai ficar um pouco um pouco macio também com essa margarina aqui por fora dá uma qualidade muito boa além de ficar bem bonito agora já pincelado vamos tirar para a gente ver vamos tentar soltar ele aqui ele não prega tanto que solta fácil muito fácil mesmo aí nosso pão bem bonito vamos cortar então nosso pão para a gente ver por dentro né está cheirando demais muito cheiroso vamos vamos aqui abrir cortar direito aí nosso pão super macio muito bonito imagina o quanto esse aqui está gostoso vamos imaginar não né vamos experimentar vou tirar um está bem quente mas dá aqui para a gente experimentar vamos ver aqui hum vai ver muito bom uma delícia você vai amar esse pão tenta fazer aí na sua casa que você vai gostar bastante mesmo então espero que tenha gostado do vídeo se gostou não se esqueça do joinha e até o próximo vídeo um grande abraço a todos fiquem todos com Deus